Olha só gente, eu quero que inicialmente você que me ouve falar aqui todos os dias para as pessoas que me perguntam, ou os que me leem lá no site há tanto tempo no caiofabio.net e sabem que uma das realidades fundamentais da minha compreensão do Evangelho e do ensino acerca de como ler a Bíblia e discernir a Escritura se fundamenta na ideia, na certeza de que Jesus é a chave hermenêutica, chave interpretativa, chave da interpretação se você olha para a Bíblia, o que eu tenho dito sempre e vou dizer até o último dia da minha vida porque eu sei o que eu estou dizendo se você olha para a Bíblia sem Jesus, ela é uma sucata de coisas especialmente se você não é judeu, se você é cristão os judeus não tem o mesmo problema porque para eles não tem o Novo Testamento não tem nenhum profeta dizendo eu porém vos digo, Moisés ensinou assim, mas eu ensino assim não tem aquele corte não tem aquela invasão do amor com uma força tão grande que para muita gente parece até que você está falando de dois deuses, duas revelações quando o indivíduo não tem a percepção de tão diferente que é então para um cristão especialmente que aprendeu que o Velho Testamento está em pé de igualdade na compreensão dele no significado do aprendizado dele sobre a Escritura com o Novo Testamento é a mesma coisa, só porque está dentro daquele livro chamado Bíblia para ele fica uma loucura ele olha e não consegue conciliar coisa nenhuma mas aqui diz que é para matar, aqui diz não mate aqui diz amaldiçoe aqui diz não amaldiçoe nunca aqui diz eu odeio os que te odeiam no Novo Testamento se diz amai os vossos inimigos orai pelos que vos perseguem lá está dito e o Senhor falou que não sobre nem mulher e nem criança e todos sejam extintos na terra de Canaã no Novo Testamento João pergunta a Jesus tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? falando dos samaritanos e Jesus diz vocês não sabem de que espírito são porque o Filho do Homem não veio ao mundo para destruir vidas humanas mas para salvá-las no Velho Testamento a mulher é inferior ao homem no Novo Testamento não há diferença entre homem e mulher no Velho Testamento existem senhores e existem escravos existem leis para regulamentar esse vínculo no Novo Testamento os gritos são todos e os libelos são para que a libertação todo tipo de escravidão acabe conforme a epístola de Paulo a Filemón e em tantas outras palavras eu poderia ficar expressando o contraditório de afirmações do Velho Testamento contra o fato novo do reino de Deus em Cristo Jesus como eu disse um judeu todavia que olha entre Gênesis e Malaquias para ele aquilo é tudo coerente ele não tem conflito quantas seitas de judeus vocês conhecem pelo mundo quantas? algumas pouquíssimas mas eles não conseguem nem se dividir porque o livro deles de Gênesis a Malaquias é um monobloco que dá muito pouca perspectiva de interpretações muito diferenciadas você tem os judeus mais liberais na interpretação que tentam fazer uns aplicativos mais leves para a modernidade coisas do gênero sempre houve esses que tentaram diminuir o peso do que ali estava posto ou há também aqueles que acham que o peso é pequeno e agregam os talmuds as minás misnás e um monte de outros códigos de leis de subtemas da lei de aplicativos infindos de legislações impossíveis preceito e mais preceito regra e mais regra ou você tem a cabala que está dentro do judaísmo e que é o lado místico espiritualista do judaísmo diferentemente daquele judaísmo só de pedras e obediências comportamentais a cabala se sofistica numa espécie de esoterismo bíblico mas você vê que dá pra contar na mão as tendências e não há nenhum grande racha no judaísmo agora os cristãos estão divididos sobretudo por causa do velho testamento a grande a grande divisão do cristianismo tem a ver especialmente nos nossos dias com a validade do velho testamento em pé de igualdade com os evangelhos e com o ensino do novo testamento aí o cara chega e se converte ouve Jesus dizer ame os amigos e os inimigos seja filho de Deus amando como o pai ama maus e bons e ajustos e injustos seja misericordioso pra com todos no que depender de você seja da paz o tempo todo se teu inimigo te ferir numa face da outra se te obrigarem com ele uma milha vai com ele duas aí ele lê isso chega num lugar e vê pastores pregando ou hinos sendo cantados anunciando conteúdos opostos os guerreiros é a hora é a vitória as pregações são todas nós contra eles e gente boa vai ficando doida sem entender nada porque a leitura da bíblia sem ter Jesus como foco como chave hermenêutica deixa qualquer um ser sincero totalmente confuso no mínimo e outros cuja sinceridade é emocionalmente pouco resistente ficam esfrangalhados psicologicamente vou mostrar essa imagem de uma obra de arte fantástica que vai ilustrar melhor do que tudo que eu venho tentando dizer a você olha essa obra de arte quem olha aqui isso é a bíblia vista de longe quando você olha através de Jesus olha o que acontece distancie-se de Jesus faça Jesus ser só um componente no quadro olha o que surge uma sucata de loucura não dá pra conciliar não dá pra entender olhar pra bíblia sem Jesus não dá pra compreender a bíblia a bíblia só é compreensível se Jesus é a chave hermenêutica é o ângulo é o foco é a perspectiva única aí eu olho a revelação tem cara se eu tiro os olhos de Jesus e digo não Jesus faz parte da bíblia eu não vou realmente estudar a bíblia a partir de Jesus eu vou estudar a bíblia e Jesus dentro dela então você vai ficar com a sucatona não vai entender nada e vai ficar dizendo Caio que contradição eu não entendo como é que o novo diz uma coisa o velho diz outra coisa ora meus queridos vocês vão morrer nessa loucura da inconciliabilidade porque é que vocês não se convertem a um judaísmo fazem a abolição do novo já que vocês são tão da lei não sejam judeus esqueçam Jesus aí faz sentido é pau é pedra é o fim do caminho é a lei de Moisés e você faça bom uso agora se quiser ser de Jesus vai ter que entender que a leitura toda da bíblia é uma sucata a menos que eu olhe pelo ângulo pela pedra angular por Jesus de Nazaré aí tudo vai fazer sentido do contrário é apenas um monte de material que conciliado com o novo testamento se torna pura incongruência pura inconciliabilidade volta aqui pra mim vem e vê tv o canal é você E aí o o o o o o o o Obrigado.